Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado, ouvi com atenção a intervenção do Sr. Deputado Duarte Pacheco e percebo bem o tão, tanto ou quanto comprometido e até constrangido da sua intervenção face a algumas soluções aqui em discussão. É evidente que o Partido Socialista tem tido sempre uma atitude de forte comprometimento com tudo o que tem a ver com transparência, com rigor, com melhor gestão e até com a desmaterialização de procedimentos que este diploma nos vem propor. E, quanto a essa matéria, estamos todos aqui, penso que nesta Câmara, perfeitamente de acordo. No que nós estamos de acordo é naquilo que tem a ver com a violação de um direito fundamental, que é o direito à privacidade e à proteção dos dados pessoais. E o direito à privacidade e à proteção dos dados pessoais colocado em causa de uma forma que é absolutamente estigmatizante para pessoas que vivem em condições sociais de grande precariedade. nós percebemos bem que na direita há uma concepção que tende a transformar e a confundir aquilo que são direitos sociais e fundamentais, a persecução desses direitos sociais com o exercício de uma certa espécie de caridadezinha do Estado que retira direitos aos cidadãos. Isto é algo que é verdadeiramente inadmissível para nós e é isto que está aqui em causa e é exatamente por isto e pela defesa da Constituição portuguesa naquilo que tem a ver com a garantia a todos os cidadãos do direito à privacidade. Com aquilo que tem a ver com a garantia no artigo 65 do direito à habitação e do direito à habitação em condições de privacidade. E com aquilo que tem a ver com a definição do papel do Estado na prosecução desses direitos que nós não podemos acompanhar esta iniciativa. Em muitas outras iniciativas do género tivemos uma atitude de abertura à mudança das soluções encontradas, à melhoria do diploma. E temos aqui, mantemos essa atitude. Agora, não podemos tolerar, não podemos tolerar que se consagrem normas altamente discriminatórias como aquela que aqui se pretende consagrar, atingindo um nicho da população que vive em condições de precariedade e de fracas condições sociais com grandes dificuldades sociais. Eu percebo esta concepção de que aqueles que têm dificuldades sociais são quase que culpabilizados os párias da sociedade e são altamente culpabilizados pelas condições sociais em que vivem, sendo expostos ao julgamento público da sociedade. Percebo esta tentação de fomentar a delação e a inveja social. Mas, por favor, puxem por aquilo que a nossa sociedade tem de melhor e não por aquilo que tem de mais retrógrado e de mais condenável.